O que a gente vai fazer agora? Ouvir os testemunhos de filhos amados do Pai Eterno. Dona Maria Teixeira pode vir pra cá. Dona Maria Helena, Marli Francisca, esse povo bonito. Boa tarde. Que bom ter a senhora por aqui. Seja bem-vinda. Graças a Deus. Tanto tempo pelejando pra vir, agora deu pra gente vir. Deu certo. E a senhora, Dona Maria Helena, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Pode chegar pra cá, mais pra cá, mais pertinho, pra cá, que eu quero falar com a Marli Francisca. Seja bem-vinda, Marli. Tudo bem. Tudo bem com você? Tudo joia. Tudo joia? Todas são de Goianápolis. Todas são de Goianápolis. É? Fica quantos quilômetros Goianápolis aqui de Trindade? De Trindade. Mais ou menos. Até Goiânia, acho que é 42. Ah, então é bem perto. De Goiânia pra cá, não sei quanto que é. É. E a senhora, Dona Maria Teixeira, vem sempre aqui em Trindade? Sempre vem, mas tem vezes que eu venho duas vezes no ano, tem vezes que eu venho um ano sem vir, e agora esse ano ainda não tinha vindo ainda. Ainda não? Não tinha. Gente, meu filho tava trabalhando direto, aí não passei sozinha, né? Aí, Deus abençoou que minha colega chamou pra vir, falei, nossa, é bom demais. Eu falei pra ele, ele foi trabalhar, aí eu vim. E a senhora veio? Vim. As três são colegas? É. É? E cumpri a intenção aí com o Pai Eterno, e rezar junto com a irmã, assistir a missa das seis, assistir boa noite com o meu pai, mas não teve o texto da irmã, mas eu já rezei lá, ela falou pra mim, conversei com ela, falou pra mim, mandei eu rezar, na intenção que eu tava aqui com o Pai Eterno, tava presente, a mesma coisa. Isso mesmo. Tava cumprida a intenção. Vocês chegaram hoje? Chegou hoje, tá sem o cedo, chegou aqui mais de meio dia. É, e vão voltar que dia? Amanhã. 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 E tem a oportunidade de ir no Boa Noite hoje, de rezar o texto hoje, né? A gente vai. Bom demais. Vai sim, se Deus quiser. Ô, Maria Helena, e você, o que que te trouxe no santuário, dessa vez? Dessa vez, me trouxe muita alegria estar aqui. É? Veio agradecer, pedir bênção. E pedir bênção. O Pai Eterno é tudo na vida da gente, não é, dona Maria Helena? Tudo, tudo. Ele é premissa. É? Na nossa vida. É verdade. Ô, Marli, vem pra cá. Fica do meu ladinho aqui, ó, mais fácil de conversar. Então, você que convidou pra elas irem pra cá. Ah, foi. Foi, eu convidei as duas. Você sempre vem? Sempre vem. E dessa vez, agora, eu vim pra cumprir o voto, porque eu tive câncer, em 2020, agora, no intestino. Aí, o médico de lá, e falou assim, lá do Araújo, falou assim, que eu tava com câncer no útero. Aí, eu peguei, fiquei assim, apavorada, apavorada. E comecei a fazer os exames, exames. Quando foi, agora, em janeiro, acho que foi sexta-feira passada, eu fui, o médico deu o laudo que eu tô com tumor, mas não é maligno. Aí, eu falei assim, não, vamos, eu pedi muito, vamos lá, cumpri meu voto. E ela tinha a ver com o pico. E a senhora vai fazer cirurgia, ou não? Não vai ser necessário? Não, ele falou que não, vai só acompanhar a mesa. Só acompanhar. Louvado seja Deus. Quanto que notícia boa que você trouxe pra gente, a gente fica feliz. A primeira vez, deu o diagnóstico, eu não ia escapar, né? E eu falei, não, divino Pai Eterno, me cura e deixa eu passear e toda vez que eu tiver oportunidade, eu vou lá. Aí, ele me curou, né? Graças a Deus, eu tô aqui, porque ninguém dava nada. Quando, eu sempre falo aqui no Pai Passa na Frente, que Deus, ele, ele é que tem a última palavra na nossa vida, né? A gente se angustia, faz parte da nossa humanidade, um fala uma coisa, outra fala o outro, o médico fala uma coisa, a gente fala, mas se o médico tá falando, mas calma, calma que quando a gente coloca na presença do Pai Eterno, ele tudo pode. E aí, tem pessoas que talvez, ou Marli, tão lá pensando assim, mas Caís, eu coloquei, eu tive que fazer o tratamento. Nesse tratamento, pede força pro Pai Eterno, que ele vai te fortalecendo, É verdade. Em tudo a gente tem que pedir graça, não é Marli? Eu pensava que eu não ia conseguir mesmo, não, com o tratamento, não. A cirurgia foi até bom, sabe, mas o tratamento, a quimioterapia é muito difícil. Aí colocou na presença. Mas tem que pôr na presença mesmo, de Deus, o Pai Eterno, tudo, todos os santos que você puder pedir, né, invocar, a eles, eles vão ajudar, sim, senhora. Confiar na graça. Tem como, muito confiar. Ô, Dona Maria Teixeira, e lá em Guianápolis, muita gente da família ficou por lá, os amigos pediram oração. pediram que oram por nós lá, né, entrega nós na mão do Pai Eterno. A madrinha minha ligou pra mim, ontem de noite, falou, Maria, vai com Deus, e o Pai Eterno que conduza os seis de ida, de volta, seis, seis felizes, reza por mim lá. Ela perdeu meu padrinho há pouco tempo, ela foi conversando comigo, ontem de noite, deu no chorar, e eu fiquei assim, chateada. Aí hoje a senhora trouxe a intenção dela, a vida dela, e colocando nos pés do Pai Eterno. E agradeceu o Pai Eterno. Quantas bênçãos a gente já tem vencido, quantas bênçãos a gente já tem derramado sobre nós, e vai vencendo, cada dia que vem uma tarefa, a gente pede a ele, ele nos dá força, nos dá inteligência e sabedoria, para poder vencer. E a gente vem. A gente, muitas vezes a gente pensa assim, agora não vou encontrar, será que vou encontrar a saída, a saída dessa, e quando é fé, ele ilumina assim, a gente sai, a gente sai daquela, sai daquela, e feliz, e sai satisfeita, agradecendo, e nós só temos que louvar a Deus, só louvar e agradecer a Deus, todo dia, toda hora, porque o Pai, tudo pode, tudo pode. Maria Helena, agora me conta, de onde que você conhece, a Marli e a Dona Maria Teixeira? Tipo em Anápolis. É, então, mas a comunidade que vocês participam, da mesma comunidade? Não, até nós não participávamos, da mesma comunidade, agora a gente passou a participar. É, a senhora lembra o nome da comunidade, ou não? Não lembro. Não lembra? Você sabe, Pai Lindo? A cabecinha, eu tô muito, ó. No Crase? É. Nós se conhecemos mais, se uniu mais no Crase, né? É, e depois a gente pegou, se encontrar na igreja, eu sempre, vou, quase toda a gente vai em Aprecio do Norte, ela nunca ficou sem ir comigo, ela vai comigo também, lá no Nossa Senhora Aprecio, mas ela nos fez, Nossa Senhora Aprecio também. Verdade, ou Dona Maria Helena, então agora a senhora tem companhia, pra ir onde precisa ir, pra viver as romarias, rezar, é bom ter amizade, não é? É muito bom. Ó, que Deus abençoe. 14 anos, 14 anos que a gente se conheceu, e eu, primeira vez que eu fui, depois eu conheci ela, eu já tinha ido algumas vezes, né? Mas depois eu conheci ela, primeira vez que eu fui, eu convidei ela, e ela nunca ficou sem, nunca mais eu fui sem ela. Louvado seja Deus, amizade é tudo de bom. Agora a Marli, esqueci, ela vai mais nós também. A Marli? Coisa boa. Desde o julho, nós vai, eu tô marcado dia, 4 de julho. Olha que coisa boa, gente, amizade é tudo na nossa vida. Mas vai lá nos pés da mãe também, né? Vem, vem aqui na casa do pai, e vai na casa da mãe também. E com certeza, ele mora no nosso coração, e no nosso lar também, na nossa família. Com certeza. Aonde a gente está, está lá a benção do pai eterno, a intercessão de Nossa Senhora.